Música Então gente, o Milésimo Andar é um dos meus filmes preferidos Ele é perfeito pra fãs de Gossip Girl Ele é tipo um Gossip Girl futurista E ele conta... a história é o seguinte A gente tem Nova York no futuro E tem uma torre de mil andares que cerca sobre a cidade E essa torre, ela abriga embaixo as pessoas mais pobres E em cima as pessoas mais ricas Quem mora no Milésimo Andar é a Avery Que é uma garota programada geneticamente pra ser perfeita E a gente vai acompanhar a história da Avery Que a única coisa que ela não pode ter, ela quer E de mais outros quatro personagens alternando pontos de vista Mostrando como é que é viver na elite de Nova York, de Manhattan no futuro Música